oi meu amorzinho e bora falar de cabelinhos hoje hoje nós vamos vir com esse produto da linha cap hair da abelha rainha que é um shampoo e a máscara é mandioca e babosa ó esse aqui é o shampoo e a máscara é o coquetel nutritivo mandioca e babosa essa piquitica que eu amo as embalagens pequenininhas da abelha rainha porque acaba logo sabe é melhor você trocar de produto então eu gosto bastante então gente o que fala esse produto o shampoo é uma hidratação intensa aos fios eo a máscara coquetel nutritivo para todos os tipos de cabelo eu gosto muito dos produtos da abelha rainha produtinhos de cabelo tem bastante bastante não acho que tem uns 4 1 2 3 é 4 com esse e eu uso muito inclusive gente desculpa que o cabelo desculpa que o penteado porque no cabelo tá com óleo gente a chica perto vocês vêem ó brilhante assim ó tá com óleo porque eu dormi ontem de ontem pra hoje como equitação também da abelha rainha vou pegar pra vocês vêem tô com esse produto aqui ó até aberta tanto com esse olhinho maravilhoso de hoje ontem gente que não tem mais infelizmente não tem mais na revista não tem mais abelha rainha saiu de linha essa coisa boa e eu tô torcendo pra voltar porque isso aqui é isso ele é muito muito bom então o que vai acontecer meu amor eu vou lavar o cabelo duas vezes acho que três né porque eu tô com óleo tudo que lava bem umas três vezes com esse shampoo aqui em 250 ml está depois eu venho com a máscara aplicando aqui com vocês estavam vim aqui o vaga que eu faço com vocês daí fala aqui que tem que deixar agir por mais ou menos 10 minutos e enxágue para melhor resultados use utilize touca não térmica então eu vou usar aquela minha toquinha de sempre que tem aquelas bolinhas de isopor que esquenta bastante também então assim o processo vai ser aqui com vocês tá bom meu amor eu vou lá lavar esse cabelo tirar esse óleo tá e eu venho aqui com vocês na aplicação do creme mas num vidinho mais acelerado então bora lá lavar esse cabelo acabei de lavar olha o tanto de shampoo que eu usei gente ó shampoo tá aqui tava novinho então eu uso bastante xampu vocês viram o tanto de xampu que eu usei xampu comigo acaba muito rápido como ela o cabelo é duas a três vezes principalmente que eu não faço medicação a três vezes então usa bastante tá usei xampu lavei o cabelo achei que ele lavou muito bem o meu cabelo gente realmente é um xampu hidratante e eu percebo mesmo que não deixa o cabelo esturritado sabe aqueles xampus que deixe cabelo meio duro ele não deixe ele realmente é um xampu hidratante vou ver com essa escovinha aqui ó desembarassei todo o meu cabelo para ele poder receber a máscara e eu tô fazendo aplicação com vocês agora vou colocar a máscara pura não vou misturar com nada vou colocar na tampinha assim ó vou começar a aplicar no cabelo tá meu cabelo gente eu sempre falo mas é sempre bom ressaltar porque tem muita gente que é nova no canal né muito obrigado seja muito bem vinda meu cabelo ele não tem química tá ele não é um cabelo liso é um cabelo enrolado porém eu acho muito mais fácil pra mim é secar com secador viver realmente assim com cabelo de escova mesmo porque é muito mais fácil no dia a dia gente eu amo quem encaixado eu amo essa moda dos cachos né esse negócio de assumir os cachos acho muito bacana mesmo mas na minha vida é muito mais fácil um cabelo escovar um cabelo pronto sabe gente eu levanto nem tinha o cabelo foi uma verdade que vocês prende faz um coque tá lindo tá bom tá arrumado então pra mim a vida é muito mais prático um cabelo seco com secador tá mas no cabelo ele não tem química o que eu uso realmente é secador às vezes eu posso chapinha só na frente assim não fica puxando tanto com a chapinha ou até posso passar mas assim só pra seu cabelo mais domado mesmo mas o secador assim é onde me dedico mais sabe na hora da escovação a escovação que fala gente na hora de escovar o cabelo que eu me dedico mais eu puxo eu vou com toda a dedicação gente vamos começar então aplicando a máscara tá vou só acelerar o vídeo pra vocês pra não ficar uma coisa cansativo então vamos mostrar pra vocês mas de perto como é que é o meu cabelo aqui ó pronto ele é esse daqui ó meu cabelo é isso daqui gente achei esse daqui é o a forma do meu cabelo todo tá é esse enrolado aqui meio indefinido meio esquisito tá bom mas eu prefiro ele com certeza liso e seco tá é esse e aí A CIDADE NO BRASIL Pronto, gente, terminei. Os cabelos tudo na mão. Terminei, agora eu vou colocar nessa toquinha aqui, ó, vou deixar aí uns 15 minutos com essa toca aqui, ó, tá vendo? Vou até colocar já. Vou ficar 15 minutinhos com essa toca no cabelo e depois eu vou enxaguar, tirar esse creme todo e vou finalizar com o secador, tá? Então eu vou voltar aqui com o meu cabelo já finalizado, já sequinho, já bonicinho pra vocês, tá bom? Eu esqueci de falar uma coisa, esqueci de falar uma coisa. A sensação que eu tenho dele no cabelo, gente, é aquele creme que derrete o cabelo, sabe? Ele é aquele cremezinho que você passa, ele vai derretendo, você sente ele entrando no fio e depois de um tempo que você mexe nele, você já sente o fio mais molinho, tá? Então eu gosto dessa sensação, então de cara eu já gostei. Então é um cheirinho bem gostosinho, um cheirinho bem suave, não é um cheiro doce nem nada, bem agradável, tá? Então vamos ver ele agora, vamos ver o resultado dele no meu cabelo já depois de pronto, depois de seco. Então vamos secar a juba. Pronto, meninas, acabei de terminar de secar o meu cabelo. Gente, o que que é isso que eu fiz hoje no meu cabelo? Porque eu não tô acreditando no que eu vi, o que eu senti, o que que eu tô vendo aqui, gente. Meu cabelo tá muito, muito, muito macio, muito gostoso, um brilhoso ele. Tá falando pra vocês verem como é que ele tá brilhoso? Eu juro pra vocês que eu não passei silicone, não passei reparador de pontas, não passei nada. Porque como eu fiz a umectação, o meu medo é que ficasse muito pesado. Então nem o defrisante eu passei no cabelo antes de fazer a escova, porque eu tava com medo de ficar pesado, sabe? Por conta da umectação, então eu não coloquei nada, juro pra vocês, só fiz a umectação, lavei com esses amados mandioca e babosa e olha, não sei o que dizer, amei, indico muito. A única coisa ruim que eu acho, né, porque infelizmente a gente não vai ter mais esse ojom aqui da abelha rainha, essa umectação maravilhosa da abelha rainha, abelha rainha, a gente nunca te pediu nada, meu amor. A gente nunca te pediu nada, volte com esse produto, por favor, volte com ele, a gente precisa dele pra viver, meu bem. E é isso, gente, eu indico muito, 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 isso é pra vocês verem melhor assim, ó, meu cabelo. Veja como ele tá brilhoso, como ele tá bonito. Ó, tá vendo pra ver aí? Tô jogando ele assim, pra vocês poderem ver, tá? Não tô me exibindo, não. Ó, como o bicho ficou bonito, bonito, bonito. O meu vídeo de hoje, meu bem, se você gostou, nossa, tô comendo cabelo. Eu tenho muito cabelo, gente, meu cabelo é muito fino, mas eu tenho muito cabelo. Se você gostou desse vídeo, o que você vai fazer? Você vai deixar um like pra mim, tá? Você vai deixar um like pra mim, porque eu nunca te pedi foi a nada. Nunca te pedi foi a nada. Então você deixa um like pra mim, se inscreva no canal, meu amor, pra gente ficar juntinha nesses últimos dias, tá passando muito rápido. E eu indico muito, indico demais esses produtos aqui da abelha rainha, tá? Esse casal aqui, ó, vou te falar, hein, me surpreendeu. O valor dele tá aqui na revista, ó, tá vendo? Esse aqui é o kit inteiro da linha. Fala que ele fortalece e dá brilho aos fios, ó. Tem o kit todo, tem o óleo, tem o banho, tem o shampoo, tem o condicionador, o banho de creme, né? O shampoo e o condicionador. E os valores estão aqui, ó. O único que tá na promoção é o óleo, de R$9,99. Mas aí essa máscara já tá por R$12, tá? E o shampoo e o condicionador é R$16,99 cada. Em preços eu comprei na promoção, tá? Mas é um kit, assim, que vale muito a pena, gente. O preço é bonzinho, vai. Não tá caro, não. Tá bom? Pelo que ele fez no meu cabelo hoje, eu indico demais. Uma combinação poderosa que hidrata e restaura os cabelos, deixando saudáveis e com brilho. E realmente, meu bem, ficou muito brilhoso o meu cabelo. Muito maravilhoso, gente. Olha isso. Ele não tá pesado, sabe? Ele não tá um cabelo grudento, um cabelo... Ele tá com balanço, gente. Tá bonito. E é isso, meu amor. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E eu vejo vocês amanhã aqui, tá bom? Amanhã é domingo. Vejo vocês aqui. Um beijo e até amanhã. Comendo cabelo. Amém.